Olá meus amigos, olha só, olha só a ferramenta que eu arrumei aqui ó Gente, é, parece brincadeira né, um vídeo que você vai, poxa, vai postar isso? Olha gente, eu, olha que eu me sinto muito alegre, isso aqui é o adversário Eu esqueci da, da ferramenta, pra cavar aqui a vanga, olha aí ó Aí tem essa pazinha de lixo ali, antiga, pazinha boa Olha só, eu acho que eu vou até falar com o patrão pra me dar, olha aí ó Isso aqui eu posto até na mochila A vanga gente, vocês sabem que a vanga é desse tamanho Ela é igual a pazinha, mas que você vai vir pra tirar Só que aqui ia ser ruim, aí eu não trouxe Eu ia tirar com uma colher de pedreiro Aí eu cheguei aqui gente, olhando, é assim Gente, as vezes, a pessoa fala, ah Zé, é uma gambiarra Mas se eu for fazer um trabalho pequenininho, desse aqui Isso aqui vai ser só esse banheirinho aqui Olha só, uma pazinha firme ó, é uma pazinha antiga Aí eu vim aqui ó, olha só, certinho gente Olha só que legal gente Se for gambiar gente, olha muito legal aqui ó Aí eu vim aqui ó, corta aqui ó Olha só que legal Aqui gente, é um barro vermelho Um barro bom, ó, perfeito ó Olha só, essa aqui é que é a ferramenta Aí ó, o rapaz, mostrando aí ó Imprensadinha aqui ó, e eu vou aqui por dentro aqui ó Ó, que maravilha Aqui eu vou acertando Aqui tá difícil porque tem um serrinho aqui, eu não quis cortar Aqui eu vou só acertando aqui ó Ó, o barro aqui é verdadeiro, um barro bom Ó, então, maravilha Olha só como é que tá ficando isso aqui ó Lembrando, é lógico, eu cavei a maioria Para a cavadeira, pode ir para ali por favor Ó Certo A maioria Aqui fica a cavadeira ó Olha que maravilha Aí eu tiro a maior parte da cavadeira Ó, com a cavadeira Só que Para deixar Retinho Fica aqui Aí eu venho com isso aqui ó Essa cavazinha aqui ó Maravilha aí ó Ó, corta aqui por aqui ó Ó Corta o retinho aqui ó Para não ficar emparrancado aqui ó Olha só que maravilha gente Gente, aqui o Zé Maria Lima Ele é inventoso, né Se você for no meu canal Se você for no meu vídeo Zé Maria, ele tira O coelho da cartola mesmo Zé Maria não vai para casa Em voo não Ele tem que arrumar o negócio Eu não tinha vanga Arrumei essa ferramentinha aqui ó Nossa que maravilha Levinha ó Ó E vai ter cuidado aqui com os arão Vai ter que Tô de luvas né Para não cortar as mãos E aqui ó Vou só aqui ó Arrumando aqui bonitinho ó Para esse ó Para serviço grande não Isso aqui não serve não Certo? Isso aqui é para serviços pequenininhos Que nem esse aqui ó Ó Isso aqui gente O que é que acontece? É Você Dar uma solução Para o problema É a gabiarra? Não sei Vocês que falam aí Certo? Você Eu sei que os meus inscritos mesmo Que gostam do meu canal Vão gostar Vão aparecer alguns por fora aí Que vai falar que é gambiarra O Pedro não está com nada né Mas por meus inscritos Eu tenho certeza que eles vão dar o joinha nesse vídeo Tenho certeza que vão dar o joinha Aquele que não é inscrito Que estão novos Se inscreve também Tá bom? Então ficamos por aqui ó Ó perfeito ó Aqui é para pôr a viga Tá bom? Então Eu poderia ir para casa Sem fazer o serviço Eu comecei a olhar aqui Com isso aqui ó Ó Vai começar gente Parece Parece uma piada Mas Tá ficando melhor Do que com a Com a própria vanga É o que eu falei Se fosse o serviço grande Aí não pode Aqui é um barro vermelho Um barro que não tem pedra Certo? Aí ó Olha só E deixa certinho aqui ó Ó Maravilha Aqui agora é só fazer o buraco Aqui é o vidinho de vinte e cinco Que é só um banheirinho Não precisa ser muito Muito grande Então É assim gente Não esquece Se inscreve no canal Não economiza seu joinha não Não vai lhe custar nada Você não vai ter que pagar nada Para dar o joinha Então assim Ajuda o canal aí Deixa seu joinha Seu like Tá bom? Fui Obrigado